O reitor Felipe Miller entregou, dia 16 de janeiro, uma medalha de visitante ilustre ao general Sérgio Vesfalen Etchegoyen, por serviços relevantes prestados ao FSM. O militar foi, por dois anos, comandante da 3ª Divisão de Exército, sediada em Santa Maria. O general Etchegoyen sempre foi um parceiro de todas as horas. Nós tivemos um grande incremento na área tecnológica aqui em Santa Maria, com a vinda do Parque de Blindados, com a vinda dos Leopardi. E isso proporcionou à universidade uma parceria muito grande, principalmente no sentido de dispor de um parque tecnológico avançado, mas ao mesmo tempo também poder atuar na área de defesa cibernética, que tivemos um projeto aprovado dentro do simulador Guarani. E isso, com certeza, tem a participação, o dedo do general Etchegoyen, mesmo ele sendo muito humilde em não admitir isso. Nós sabemos que essa parceria, esse trabalho conjunto, foi muito importante. Além da participação em palestras e oficinas a cursos como Relações Internacionais, Direito e Comunicação Social, Etchegoyen também mediou parcerias de intercâmbio tecnológico entre a UFSM e o Exército. Segundo ele, as universidades aportam conhecimentos e têm capacidades de pesquisa valiosas para os militares e para a sociedade. Eu acho que se a grande riqueza de hoje, o grande patrimônio de hoje é o conhecimento, e eu fui homenageado pela universidade, eu fui homenageado por quem tem a grande riqueza. A universidade sempre é a maior referência para todo mundo, é aqui que se gera o conhecimento e a riqueza de uma nação.